Música Atenção estudantes que participam da seleção do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O resultado já está disponível. Para saber se foi selecionado, basta acessar a página do programa na internet. Vale lembrar que essa lista é referente a 100 mil vagas a juros zero para os estudantes que comprovarem renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos. Esses estudantes pré-selecionados têm entre os dias 6 e 8 de março para fazer a complementação da inscrição e depois fechar o contrato. Para as outras duas modalidades do novo FIES, o PFIES, o resultado da pré-seleção será divulgado no dia 12 de março. Também começa a ser divulgada a lista de espera. De 6 a 30 de março serão divulgados os nomes dos candidatos pré-selecionados. O prazo para complementar a inscrição será de três dias úteis, a contar da data de divulgação. Música